Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos saber o que é pressão alta, hipertensão arterial. É conhecido como HS, tá? Que é os fatores não modificáveis, que são a raça, idade, hereditariedade. Fatores protetores, pra você se proteger da pressão alta. Não fome, siga o tratamento corretamente, pratica exercícios físicos. Não beba em excesso, mantenha o peso saudável, evite produtos industrializados, tenha uma alimentação saudável. E o que é pressão arterial? É o aumento da circulação normal do sangue dentro dos vasos sanguíneos, ou seja, é quando o sangue em movimento faz uma pressão muito forte nas paredes das artérias, ficando acima dos valores. Quais são os sintomas da pressão arterial? Dois de cabeça, cansaço, formigamento nos braços e dedos, enjoo, falta de ar, sangramento do nariz. Quais são os fatores de risco? Fumar, beber, o excesso de sal, o excesso de peso. Então, aqui vai algumas dicas pra você que tem pressão alta. Tá? Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Boa tarde. Um abraço pra todos aí de casa. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém. Amém.